E por falar em direitos das mulheres, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério das Mulheres alcançaram 100% da meta de recebimento dos dados da igualdade salarial. De acordo com a lei, que passou a valer em julho do ano passado, empresas com mais de 100 empregados devem adotar medidas para garantir essa igualdade. 49.704 empresas enviaram as informações solicitadas ultrapassando a meta estabelecida. Mas até as 23 horas e 59 minutos de hoje, essas informações ainda podem ser enviadas.